A situação do IP Saúde, como o Estado se coloca ao modificar problemas estruturais, é o tema do comentário de hoje de Kleber Benveniu no quadro Outro Olhar. O assunto do IP é mais um daqueles grandes problemas estruturais diante dos quais o Rio Grande do Sul vem se colocando nos últimos anos nesse ciclo de reformas que começaram lá no governo Sartori e foram aprofundadas pelo governo Leite. São problemas que ou se enfrenta ou a casa cai. A verdade é essa. E o IP é isso, um plano insustentável, não para mais em pé do jeito que está aí e acaba sendo ruim para todo mundo. Ninguém gosta de aumentar a alíquota, obviamente que não, eu sei, eu também tenho IP. Mas se esse ajuste estrutural no todo não acontecer, quem mais vai perder logo ali adiante é justamente o beneficiário. Imagine que o déficit mensal é de cerca de 36 milhões de reais. O passivo atual com fornecedores, prestadores de serviço é de 250 milhões. E a insuficiência do plano sobrecarrega todo o sistema de saúde do Estado, não só aqueles diretamente envolvidos. Então vamos lá, o que nós temos aí? Médicos mal remunerados, plano deficitário, Estado completando essa conta, servidores mal atendidos, hospitais públicos sobrecarregados. Eu não sei se a proposta do governo é a melhor, tem muitos detalhes ainda a serem estudados, eu noto o governo aberto a discutir, mas uma coisa é certa, é preciso tratar esse assunto com responsabilidade. E aí valem aquelas máximas, não dá para acreditar em discurso fácil e nem em solução mágica.